Estados Unidos. Os protestos em várias cidades foram maioritariamente pacíficos na noite terça-feira, com os manifestantes a expressarem a sua frustração e ira pela morte de George Floyd sobre custódia policial. Vaticano Papa Francisco falou hoje aos fiéis nos Estados Unidos, condenando o racismo e pedindo o fim da violência. França. Em Paris, a polícia disparou gás de la quimogène na noite terça-feira contra manifestantes que protestavam a morte do negro francês Adama Traoré em operação policial há quatro anos, isto depois da morte do americano George Floyd, a ter despertado memórias. Em dia, Ciclone Nisarga arrancou telhados de edifícios e árvores à sua passagem pela costa ocidental do país, ameaçando a capital financeira indiana, Mumbai. Argentina. Dois bombeiros morreram e 15 outras pessoas ficaram feridas em resultado das explosões em perfumaria em Buenos Aires que provocaram um incêndio.